4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas em 12 jogos. Essa é a campanha do Atlético Mineiro que precisa vencer o Santos amanhã para encostar no G4. O zagueiro Gabriel e o meio-campista Rafael Cariaco falaram da expectativa para o confronto contra o Peixe. Nono colocado com 17 pontos, o Atlético Mineiro enfrenta o Santos sob o olhar de desconfiança da torcida, principalmente depois do empate com o Botafogo na última rodada. E o volante Rafael Carioca sabe muito bem de quem é a responsabilidade por este sentimento dos torcedores. Hoje a responsabilidade é toda nossa, desde o Vitor até o Fred e o Rafael Moura. A gente tem que assumir a responsabilidade, a gente tem que assumir, a gente sabe que precisa melhorar para que contra o Santos a gente possa fazer tudo diferente e fazer os gols que a gente criamos. E para o duelo com o Peixe, a principal novidade é a volta de Gabriel que havia sido poupado. Alheio aos problemas do adversário, o zagueiro está confiante de que o Galo pode ampliar a sequência invicta que já dura cinco jogos. São vários desfocos importantes que o Santos vai ter, mas tem muitos outros jogadores de qualidade, jogadores rápidos, com a equipe muito bem treinada pelo Leve Cup. Sabemos também de todas as dificuldades, mas a gente está dentro da nossa casa, sabemos da nossa força ali dentro do horto, com o apoio do nosso torcedor, a gente tem tudo para fazer um grande jogo e conquistar esses três pontos. Santos, no Santos, tem atacante comemorando o bom momento depois que voltou a equipe titular, veja com o Gavine. Há muito tempo, o Thiago Ribeiro não sabia o que era ser titular. A oportunidade lhe sorriu no domingo, clássico contra o São Paulo. O atacante já estava com saudades. Feliz, né, por ter tido essa oportunidade num jogo grande, num clássico. É meu primeiro jogo como titular desde que eu retornei ao Santos. Já tinha quase um ano que eu não me iniciava uma partida. As coisas saíram melhor do que eu imaginava. Então, muito feliz com essa oportunidade e feliz por ter correspondido, né. Contra o tricolor, Thiago Ribeiro substituiu o Bruno Henrique, que estava suspenso. Agora, contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, ele terá outra chance. Desta vez, no lugar de Copete, que levou o terceiro cartão amarelo. Além de Copete, o Santos terá o desfalque de Lucas Lima, também suspenso, que será substituído pelo argentino Vecchio. Na lateral direita, Vitor Ferraz, com dores no joelho, é dúvida. E deve ser substituído por Daniel Guedes, caso não possa mesmo jogar. No meio campo, Renato Machucado está fora. No seu lugar, vai entrar Leandro Donizete, que assim como Thiago Ribeiro, até bem pouco tempo atrás, defendia o Atlético Mineiro. A gente sabe como é os jogos ali no Independência. O Atlético procura sufocar o adversário, imprimir um ritmo forte. É a maneira que o Atlético joga ali no Independência. Então vai ser um jogo duro, um jogo difícil. Mas também sabemos que vamos ter contra-ataque. Vamos ter espaço para contra-atacar. Procurar se defender bem no momento que tiver que se defender. E no momento que tiver a bola, personalidade para jogar. E para conseguir colocar o Atlético em dificuldades e procurar fazer um grande jogo e vencer essa partida. Palavras de Thiago Ribeiro. E sabe muito bem o que é superar uma má fase. O jogador passou por depressão nos últimos anos. Garante que está recuperado. E que ainda tem muita lenha para queimar na carreira. Eu passei por momentos muito difíceis. Foram aí alguns anos lutando para superar essas dificuldades. E eu estou com 31 anos e acredito que eu ainda que tenho muita lenha para queimar. Me sinto cada vez melhor. Depois que eu superei esses problemas que eu tive. Estou me sentindo um garoto com 20 anos começando. Só que com a experiência de já ter vivido vários anos no futebol. Agora é procurar dar sequência. E cada jogo que eu tiver a oportunidade de jogar. Mostrar, comprovar que eu estou totalmente recuperado. E tenho muito ainda a oferecer nesses anos de carreira que eu ainda tenho. Bom jogador, né? Experiente. Para compor o grupo, é bacana. É bom para o Santos. Deu uma recuperada legal na vida dele, né? Negócio de depressão, foi complicado. Mas ele se recuperou legal, se recuperou bem. É o tipo do jogo onde o time da casa tem que dar um jeito na vida. Tem que se ajeitar. A gente falava agora há pouco. O Santos está dentro. O Santos está em quarto lugar. Está na frente do Palmeiras. Com o elenco mais modesto, com menos investimento. O Palmeiras virou uma referência, né? E o Santos está aí. Com todas as dificuldades, com troca de... Vai se mantendo, né? Tá. Aconteceu isso no ano passado também? Ninguém dava nada para o Santos. Isso. Ele está lá. Ele está fazendo bem a parte dele. O Atlético Mineiro é que está abaixo. Ele vem crescendo de produção, é bem verdade. Melhorou nas últimas rodadas. Mas ele está abaixo. Então é o tipo do jogo que só tem um time que pode ganhar. Tem que ser o Atlético Mineiro. O Santos vai, entre aspas, como franco atirador. E numa dessas traz um outro resultado positivo. É verdade. O Atlético que se ganhar, ele volta para o bolo lá, né? Mais libertador, mais perto do... Ou menos longe do Corinthians. Menos longe do Corinthians. Porque se esperava muito que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro... Exatamente. Estivessem brigando pelo título, que não aconteceu. Mas tem muito campeonato pela frente ainda. O Atlético pode chegar. Claro. E a gente tem falado muito de Corinthians e Palmeiras, nem poderia ser diferente. É o derby da cidade, é o principal jogo. Mas Atlético Mineiro e Santos vai ser também a expectativa. É de um jogaço, assim como amanhã Grêmio e Flamengo. É isso, né? E tem aí, do outro lado, daqui a pouco jogam Ponte Preta e Bahia. É São Paulo e nada me engana. Opa, ganha a aula de Bahia. Opa, ganha a aula de Bahia. Aqui, tá aqui. Te vira, velho. Porque se a Ponte ganhar do Bahia e o São Paulo ganhar amanhã no Atlético Goiânico... O São Paulo sai da zona no rebaixamento. Se a Ponte não ganhar do Bahia... Não, ainda acho que se o São... Ah, não, se o São Paulo ganhar... Depende, porque além do Bahia... O São Paulo que está na zona de rebaixamento. Então, Bahia, Vitória... Vitória, São Paulo e se o Vitória venceu, o São Paulo ainda está nisso. Não, eu sei, mas estou falando que precisa ajudar, né? Ah, tá, sim, é. Mas a Ponte não pode vacilar, porque se ela não ganhar, ela fica no rolo. Ela tem só 15 pontos. Você vê, na Ponte, Chapecoense, começaram tão bem... Agora estão ali na beira... Na beira da realidade. Acabaram no Paraguai? Não, normal, normal. É isso mesmo, tá dentro.